Essa situação foi tratada ontem, eu comuniquei ao presidente da casa, Rodrigo Pacheco, de como seria o nosso relatório. Eu até aqui peço, realmente, e agradeço à imprensa, que desde sexta-feira passada, eu estou me debruçando seriamente sobre esse assunto. Não é um assunto que tem que ser ou que possa ser partidarizado, não é isso. A gente está falando aqui em dar-se mais qualidade de vida ao nosso povo, então não é um assunto com viés político, é um assunto de viés econômico e, por isso, por ser necessário reavaliar ainda um programa recente, que é o Remessa Conforme, vai ter que se levar um tempo. Existe, inclusive, uma outra oportunidade. Nós temos agora a regulamentação da reforma tributária. Esse é um assunto pertinente para que seja tratado nesse momento. Não, de tempos em tempos, ou melhor, de mês a mês, tanto a Câmara ou o Senado, estar taxando e criando novos impostos. O Senado Federal tem um protagonismo também em legislar. Nesse não foi o único aspecto, mas vários outros itens, como a questão do gás, que já foi perguntado aqui, petróleo e gás, como a questão do álcool também, que foi afetado, serão suprimidos do texto apresentado e, necessariamente, deverá ir para a Câmara. Então, essas alterações serão feitas. Nós não devemos nos podar de fazer o nosso papel legislador, inclusive aqui, tranquilizando. Todos os senhores sabem que o programa Mover, ele foi instituído por uma medida provisória, medida provisória esta, que no dia 31 perdeu a sua vacância, perdeu a sua validade, mas que com o nosso ato aqui, através desse relatório, será também inserido a convalidação de todos os atos feitos durante esse período, trazendo segurança para aqueles que aderiram. E aderiram, de certa forma, de maneira surpreendente, que já investiram, anunciaram investimento de mais de 100 bilhões de reais no Brasil, desde a implantação do Mover. Será que o senhor tem duas perguntas, na verdade? A primeira é que eu não entendi se a questão do petróleo e gás vai ser retirada também, também é considerada uma coisa estranha. E a segunda pergunta é a questão da taxação das compras internacionais. Foi conversado com a Câmara, principalmente com o presidente Vira, porque havia um acordo feito por ele, né? A gente sabe que ele se envolveu pessoalmente na questão. Então, isso foi conversado com a Câmara? É importante deixar claro aqui, principalmente sobre o petróleo e gás. Conversamos com o ministro de Minas e Energia, conversamos também com o ministro Geraldo Alckmin. Então, esse é um ponto que atende ao governo, tendo em vista que pode ser tratado de outra maneira e, se for posto da maneira como está, vai também engessar investimentos internacionais. Quanto à situação de se a Câmara irá ou não colocar novamente a taxação das blusinhas, esta situação cabe à Câmara dos Deputados. Agora, espero que, dessa vez, não apenas insiram o artigo, mas também insira a digital de quem vai concordar com isso. O que o senhor levou para o presidente Lula? Não, esse assunto não foi tratado e deveria ter sido tratado da Câmara com o Senado e com o governo. Então, o que se foi colocado desde o início foi que houve um acordo do presidente Lula não vetar o acordo de 20% de taxação das blusinhas com a Câmara. Quanto ao Senado, não houve esse tipo de conversa. Então, nós aqui agimos livremente, de acordo não só com o meu convencimento, mas com vários outros líderes em que conversamos, que sabem que não é o momento ideal, não será taxar as blusinhas que vai fazer com que o país melhore de um dia para o outro, mas o que nós vamos fazer de maneira responsável é tratar esse assunto de maneira pertinente e não permitir um jabuti, uma matéria estranha, uma artimanha legislativa ser colocada em um projeto tão importante como esse e as pessoas serem surpreendidas. E, repito mais uma vez, o próprio governo ser desconsiderado, porque, a princípio, o presidente Lula disse que iria vetar, essa foi a primeira fala. A princípio, foi criado um programa há pouco mais de nove meses, o Remessa Conforme, que ainda não foi avaliado e que precisa ser avaliado para verificar o impacto que teve e se foi positivo ou negativo. Além disso, repito, trazendo transparência, trazendo também regras, critérios muito mais rigorosos do que se tinha antes. Legenda Adriana Zanotto